Fala galera, aqui é o Atos e hoje eu quero mostrar pra vocês como ter novos veículos no Minecraft Veículos que dá pra criar no modo sobrevivência sem precisar usar muita coisa São motos, tratores, aviões, balões, tem de tudo Mas antes da gente começar, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal E ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo Porque aqui eu sempre trago dicas, curiosidades, séries, mods, addons e muitas coisas de Minecraft Primeira coisa, eu já preparei aqui um lugar onde tem um baú com todos os itens que a gente precisa E tem uma bancada de trabalho Tem duas coisas que são muito importantes pra qualquer veículo Uma vocês já sabem que é a cela A cela a gente precisa pra montar em animais do Minecraft como cavalos e porcos E ela também vai ser super útil nos nossos veículos porque a gente precisa de um lugar pra sentar Já o outro item que a gente precisa é o motor O motor é o responsável por fazer qualquer um desses veículos andar Pra fazer um motor a gente vai vir na bancada de trabalho Vamos colocar redstone no meio Ferro nos quatro cantos E netherite nos outros cantos E tirar esse motor amarelo Eu vou fazer todos que dá Então usando esse motor e uma cela a gente pode fazer um helicóptero É só colocar o motor no meio Colocar gravetos em cima pra fazer as hélices E uma cela embaixo pra gente sentar E tiramos um helicóptero numa caixa Será que é só colocar ele aqui no chão e vai aparecer um helicóptero? Vamos testar Coloquei O quê? O que é isso galera? É um helicóptero dentro de uma caixa? Não era bem isso que eu tava esperando Não, mas se eu tentar quebrar a caixa Olha só, aí sim veio o helicóptero Agora se eu colocar ele aqui, tá aí o nosso veículo E é só entrar nele e sair voando pelos ares do Minecraft Ah, vamos explorar os mundos do Minecraft Oh Deus, eu tenho um helicóptero Olha aqui o meu novo veículo Galera, vamos tentar pousar esse helicóptero em cima de uma casa Pode ser aqui Não, não, não Não cai Isso, fica aí Agora eu vou descer dele E vai ser aí o meu heliponto O que foi vendedor? Nunca viu um helicóptero pousar no telhado de uma casa? Agora viu Mas e se eu quiser destruir uma dessas casas da vila? Será que eu posso fazer um trator? Vamos testar galera Eu vou vir na bancada de trabalho E vou colocar primeiro o netherite na frente Pra ser aquela pá do trator Então atrás a gente vai colocar ferro Pra fazer o chassis do trator E o motor logo em cima do chassis Então vamos colocar ouro em cima E vidro pra fazer a cabine E vamos tirar um trator numa caixa Essa caixa, como vocês já viram antes É só eu colocar no chão e quebrar ela Pra pegar o nosso mora Ai, ai, ai Pera aí galera, fiquei me mexendo e errei a mira Como eu tava dizendo, é só quebrar ela pra pegar o trator Aí galera, vamos colocar ele aqui E saiu um trator verde Será que ele é capaz de destruir casas? Porco, sai da frente do meu trator Vamos chegar perto dessa casa aqui E nossa, ele destrói toda ela Galera, olha só isso Destruiu uma casa em segundos Agora eu vou destruir essa plantação Só vou dar um ré aqui Pra ficar no mesmo nível dela E tchanananam O trator só não destrói terra Porque ele identifica que é o chão E aí não quebra a terra Ele sobe na terra Mas a casa, ele destrói tudo E é muito rápido galera Pra destruir uma casa É só chegar perto dela E as paredes quebram facilmente E se eu atropelar esse aldeus? Ah, não dá pra atropelar o aldeus Nem quebrar a cerca que ele tá Aqui galera, vamos destruir outra casa E outra casa Nossa, isso aqui é muito viciante Ah, ah, ah Eu vou destruir tudo Não, não Cai no buraco Ai, ai, ai galera Acabei deixando meu trator preso nesse buraco Eu vou ter que buscar um guincho Alguém tem um guincho Eu acho que eu preciso de uma coisa um pouco mais medieval Porque esse trator foi muito potente Uma coisa que a gente pode fazer é uma carroça É só colocar couro Do lado um carrinho de minas Um laço em cima pra amarrar no cavalo Uma cela E um totem da imortalidade Pra tirar a carroça A grande questão é Será que ela já vem com o cavalo? Vamos quebrar e vamos descobrir Se ela já vem com o cavalo Olha só Já veio com o cavalo Já veio com o pé de pano Ou será que o nome dele não é pé de pano? O que vocês acham? Digam aí nos comentários Qual nome vocês querem que eu dê pro cavalo? Digam aí se vocês querem que eu chame ele de trovão De relâmpago Não sei galera Diga aí nos comentários Qual nome vocês querem que eu dê pro cavalo? Vamos ver como eu faço pra conduzir isso aqui Será que eu tenho que clicar na carroça? Não Eu tenho que clicar no cavalo É, aí sim Ele vai E não é tão rápido Quanto um cavalo normal Mas é bem bom de andar Eu gostei É bem legal É um meio de transporte bem diferente Vamos dar aqui um cavalinho de pau com a carroça Irru Não, não consegui De novo Irru Fica aí cavalo que os inscritos vão dar o nome Fica aí Fica aí Porque agora eu vou fazer o próximo veículo Que são dois veículos bem parecidos na verdade O primeiro deles é uma bicicleta A gente coloca ferro Um graveto em cima pra controlar ela Uma cela E vamos colocar carvão Pra tirar uma bicicleta Também tem outro com crafting bem parecido Que é ferro em blocos Depois blocos de carvão Depois ferro em cima pra seu guidão E uma cela pra tirar uma moto Aqui a gente coloca a bicicleta E aqui a gente coloca a moto Se eu quebrar esse A gente tem uma bicicleta preta E esse aqui vai nos dar uma moto azul Bem legal Qual a gente vai testar primeiro? Ah, eu vou testar primeiro a bicicleta Nossa galera Ela é bem rápida Gostei Vou voltar lá agora pra pegar minha moto É, vamos testar a moto Essa aqui Ela tem umas rodas bem engraçadas Aqui tá o assento dela Nossa, olha quanta vida a moto tem Galera, a moto é muito boa Ela é mais rápida que a bicicleta Logicamente Não! Não galera Eu já afundei minha moto Ah não Então pra não ter mais esses problemas Eu vou fazer aviões Tem dois tipos de aviões que dá pra fazer O primeiro deles é com madeira A gente coloca quatro madeiras assim Depois dois gravetos na frente Um motor no meio E duas celas Porque é um avião que pode mais de um passageiro Tem outro avião também que a gente pode fazer Que são com três gravetos aqui atrás Blocos de ferro Um motor no meio Sela embaixo E redstone aqui na frente E por algum motivo Isso não deu certo Eu acho que esse aqui da frente É concreto branco É, aí sim dá pra tirar esse avião O primeiro é o avião de passageiros E o outro é o avião pra uma pessoa só Vamos quebrar primeiro o de passageiros Depois o pra uma pessoa só Esse é o de passageiros Olha só Um avião bem interessante E esse aqui é o avião pra uma pessoa só Aparentemente O tamanho deles é bem parecido Esse aqui só tem essa parte de trás um pouco maior Vamos pilotar primeiro esse aqui Nossa, é muito rápido galera Ai, 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 ai Ainda bem que mesmo batendo na montanha O meu avião não explode E agora galera Deixa eu achar onde eu coloquei o meu outro avião Ele tá aqui Aqui, vamos tentar pousar Eu posso colocar também terceira pessoa pra pousar Beleza Só cuidar pra não atrapelar o porco E tem esse outro aqui que é o avião de passageiros Se eu entrar nele Eu vou direto pro assento do piloto Mas eu acho que se mais uma pessoa entrar Ai ela vai direto pro assento do passageiro Depois que já tem alguém pilotando E ai eu já sei que vai ter muita gente Que vai ficar dizendo Bracatos, e tem uma moto que caiu no rio Era muito feia E tá, eu até concordo um pouco com vocês Então eu consegui essas outras três motos A moto de motocross A moto scooter Pra os que são mais idosos E tem a moto Harley Davidson Qual dessas motos vocês preferem? Eu só não gostei dessa aqui Essa moto aqui deve ser lentona Deve ser muito ruim Eu não quero essa aí Deixa eu sair de lado Vamos testar essas duas Primeiro a moto de Harley Essa é a motocross galera Olha só que interessante O som dela tá meio bugado Quando eu me mexo Mas ela faz um barulho muito legal Quando ela para E ela também é bem boa Pra andar na grama Ela é ágil Não trava nos lugares Sobe esses morros Agora tem essa aqui Que é uma moto mais pra estrada Uma Harley Davidson Essa aqui é bonita É uma moto com estilo Essa aqui sim galera Olha só que coisa fantástica Mas eu ainda prefiro a moto de motocross Eu acho que ela pra usar no Minecraft É mais legal Até porque o Minecraft não tem estradas E rodovias Que seria o certo pra essa moto aqui E até pra quem tem curiosidade De como eu fiz aquele balão Vamos vir aqui na bancada de trabalho Eu vou colocar estandartes Pode ser os brancos mesmo Uma fogueira e sela E tirar o balão numa caixa Esse balão numa caixa Ele pode ser de várias cores Pelo que eu sei Se eu colocar um aqui Ele veio azul Mas eu tenho certeza Que vocês podem ter sorte E tirar outras cores de balões Porco! Quem tá mexendo no meu balão? Sai daí! O balão é meu! O balão é bem legal Pra passear por aí Porque dá pra olhar bem as coisas Diferente do avião O avião é meio fechadão E ele vai muito rápido Aí é difícil de olhar as coisas Que tem no chão Até uma coisa bem interessante Do balão É que tem uma evolução dele Que é o dirigível É galera Se a gente vier na bancada de trabalho E fizer o mesmo crafting do balão Só que colocar três celas embaixo A gente vai tirar um dirigível E o dirigível é tão grande Que ele não vem dentro da caixinha Ele já vem fora Olha só Que coisa fantástica Tem quatro assentos E aqui é a parte da frente Onde a gente vai dirigir o dirigível Só deixa eu ver como eu faço Pra subir esse treco Acho que eu tenho que olhar pra cima É Aí a gente começa a subir ele E ele é muito legal galera Olha só o tamanho desse dirigível Não, 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 não Tô caindo, tô caindo Deixa eu olhar pra cima de novo Talvez em primeira pessoa É melhor E o bom dele também É que ele não anda muito rápido Então é bem bom de olhar Tudo que tem por aí Ele é bem aberto E é bem bonito Eu sei também Que dá pra fazer Uma armadilha Com cinco gravetos Essa aí Não sei como ela funciona Vamos colocar aqui E isso parece ser Um avião Um avião de madeira Todo ferrado Que já tá com o motor Saindo fumaça Se a gente Ai, ai Que que deu Nossa galera Nossa ele sumiu Ih galera Eu acho que se eu tivesse Entrado nessa armadilha Eu ia ter me ferrado Ainda bem que eu não Entrei nela Não, agora olha isso Que genial Se eu colocar dois gravetos Um bloco de netherite Atrás dos gravetos Uma obsidian chorona E uma cela em cima Eu vou tirar Uma vassoura mágica Com essa vassoura mágica Eu posso sair voando por aí Que nem uma bruxa Ih galera A minha veio rosa Vamos ver como é que eu faço É só eu apertar Aqui Aqui Ah, entrei E agora eu tô voando Na minha vassoura mágica E galera É claro que essas coisas aqui Não existem no Minecraft Por padrão Isso aqui foi adicionado Com um add-on Na verdade Dois add-ons Um add-on daquelas motos legais E outro add-on Desses outros veículos Que eu vou deixar o link Na descrição Pra quem quiser baixar e jogar Eles são pra versão Bedrock do Minecraft A versão de celulares Consoles E Windows 10 Que roda até na geladeira Liquidificador Micro-ondas Rodem qualquer coisa Que seja smart E galera Agora como é que eu vou descer daqui Talvez Se eu sair dela Não Não Esqueci que eu tô no modo sobrevivência Não E beleza galera Esse vídeo vai ficar por aqui Muito obrigado a todos vocês Que assistiram esse vídeo Até o final Deixa o like Se inscrevam no canal E ativem as notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Seja membro do canal Clica no botão azul Que tá aparecendo embaixo E me apoia Pra eu continuar produzindo esse conteúdo Com cada vez mais qualidade E vocês ainda ganham figurinhas personalizadas Pra usarem nos comentários Assista o vídeo Que tá aparecendo aí do lado Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Valeu Falou E até a próxima Fuuui E até a próxima